Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Carlos trazendo para vocês mais um vídeo e desta vez estamos aqui com Firewall Zero Hour. Esse vídeo é para mostrar a diferença entre usar a AM Controller e o DualShock 4 no jogo, já que o preço dessa bichinha aqui está nas alturas, média de R$400, então tem muita gente na dúvida se vale a pena jogar com controle ou não. Primeiro eu vou mostrar aqui como é que funciona com a AM. Eu estou com o quarto aqui com as luzes totalmente apagadas e você vê que ela não tem nenhum drift. O drift que ela apresenta, assim, a movimentação, eu bati nela agora, a movimentação é mínima. Ela está apresentando um track muito bom. Vou botar aqui no treino para mostrar isso na prática. Então galera, a AM Controller é com certeza a melhor experiência de Firewall, isso a gente não pode negar. com o analógico da frente você caminha e com o de trás você gira o corpo. Para onde eu movo a arma, ela responde bem. Está vendo? Ela é bem responsiva. A arma nesse momento está na altura do meu peito, eu vou botar aqui na frente. Porra, o vidro não quebra, né? Eita lelê, que esse vidro aqui é a prova de balas. Eu posso mexer bem, tem bastante liberdade para mexer a câmera, para mexer a arma na direção que eu quiser. Como vocês vão ver daqui a pouco com o DualShock fazer esse tipo de movimento aqui, é mais difícil. Carregando, carregando o quadrado, triângulo de muda de arma, abaixa na bola. Nos gatilhos, digamos assim, nos botões da frente você ativa os equipamentos auxiliares, né? Então tem, no caso for uma granada, ou uma bomba de fumaça. Bom, galera, estou agora com DualShock 4 e o primeiro problema para jogar com controle aparece logo quando você inicia o jogo. Ele sofre com um problema maior de drift. Eu estou com ele parado agora na minha mão. E ele fica se mexendo um pouco para frente e para trás. Agora eu fiz uma configuração melhor na câmera. Eu estou com a câmera embaixo da televisão e estou em uma posição sentada e com o quarto totalmente, todas as luzes apagadas. Então acho que dessa maneira você consegue reduzir um pouco esse problema. Vamos ver que ele ainda se move. Vamos ver como é que funciona na prática. Galera, é o seguinte. Com o controle, o que acontece? Você tem que deixar ele mais próximo possível do seu corpo e quando for mirar para os lados... Vamos ver o que apareceu aqui a caixa, né? Quando você tenta mirar para o lado mexendo o controle, movendo o controle, ele esbarra, digamos, às vezes ele esbarra nessa caixa, tá vendo? E não anda mais. Não vai mais para lá. Então o ideal é torcer o controle para os lados para atingir uma área maior de cobertura, digamos assim. Para você cobrir maior parte da tela. Para poder fazer essa mira aqui, eu estou com o controle bem vinte ao meu corpo e próximo ao peito. Para poder observar bem a retícula da mira. Eu estou com o controle bem junto aqui, colado mesmo no meu peito para poder ter a visão aqui, essa visão que a gente chama por cima do ombro, né? Atirar por cima do ombro. Ele não está em uma posição muito cômoda, garanto isso para vocês. Se eu abaixar, esse aqui eu controlei, ele está mais ou menos na minha cintura agora. Aqui na altura do peito e puxando aqui, olha, daqui eu tenho a visão, aquela visão mais privilegiada da mira. Então leva um tempo para você pegar a manha de jogar com DualShock. O ideal é você acompanhar o giro da cabeça, o giro da arma com o giro do corpo, para poder ter a melhor mobilidade quando você está jogando com DualShock. É possível aprender? É. Leva mais tempo do que com a AIM? Com certeza. Mas, dá para jogar? Dá. Precisa, aí se está com a grana mais curta, né? A AIM está cara aqui só. É um negócio aqui no Brasil absurdo. Pagar 400, até uma média de 350 a 400 reais por um controle é muito caro. Sendo que a gente, infelizmente, não tem muitos jogos. Tem vários jogos prometidos, mas não tem muitos jogos no momento para esse controlador. Então, para quem está querendo pegar esse jogo, que é um jogaço, é um multiplayer fantástico, é o melhor multiplayer do Playstation VR, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O DualShock pode ser uma solução. Daí eu faço essas ressalvas. Estou tentando mostrar aqui o máximo possível da movimentação. Bom, eu vou testar aqui agora a pistola, que tem uma mira um pouco mais difícil do que a dos fuzis, né? A mira padrão que ela vem, na verdade, é essa mira mecânica aqui. Então, ela atira onde fica aquela pontinha preta ali. Na hora da cagada é difícil. É difícil você pirar com perfeição. Eita que dá para ver a arma porra dentro, ó. Olha a bala aqui. Você é louco. A pistola é difícil de usar, até com a AIM, por causa dessa mira dela. Então, uma arma para você usar mais no momento de desespero mesmo. Acabou a munição. É o fuzil mesmo, ó. Submetralhadora. As três opções de armas iniciais, né? São um fuzil de pulso. Esse aqui é um fuzil de pulso ali. A gente faz uma rajada de três tiros. Tem uma submetralhadora. E uma escopeta. A famosa A12. Estou mostrando aqui com o fuzil porque ele tem mais precisão, né? Tem essa mira de precisão aqui. Que é mais interessante para a gente poder exemplificar. Então, não sei se vocês repararam, eu estou girando bastante o corpo. Eu estou girando bastante o corpo para poder identificar os inimigos. É mais ou menos como você faz num FPS comum, né? Num FPS em tela plana, na TV. Em vez de girar, em vez de mover a câmera, eu estou girando aqui o controle direto. no analógico direito. Estou girando direto aqui no analógico direito. Para ter mais mobilidade e conseguir reagir mais rápido aos inimigos. Porque girar, torcer o controle... Primeiro que eu perco a minha mira. Eu tenho que localizar a minha mira de novo. Tem que ficar procurando a mira. E... Ó, tá vendo? Perdi. E se eu giro o corpo, aí eu já... Eu posso manter aqui, tá vendo? Eu mantenho a minha mira aqui. Belezinha, ó. A maior parte do tempo eu consigo mantê-la... Ela ativa. Consigo mantê-la... A minha mira de precisão. Levantando aqui o controle mais ou menos na altura do peito. E reajo mais rápido aos inimigos. Então eu venho aqui. Bom, lembrando que eu estou usando aqui o giro suave, né? Que chama o Smooth Turning. É... Esse giro é mais indicado para quem já está acostumado com a realidade visual. E pode ser um pouco... Pode causar enjôo de movimento em quem não... Em quem não está tão acostumado. Daí você tem a opção de trocar pro giro... É... Desligar o giro... Giro rápido. E... E ativar o giro em turnos. Que é bem rápido também. Ele tem um... Um poder de reação... É... Tão... Tão bom quanto... O giro suave... O... 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 Smooth, né? O giro suave. Ó... Tá vendo? Esse giro de... De 15 graus. E é bem rápido. Vocês podem... Perceber aqui, ó. Eu consigo fazer um giro... Rapidamente. Eu não acho que você vai... Vai desperdiçar o jogo se jogar no DualShock 4. Tem as limitações, né? Mas também tem as estratégias que você pode usar... Pra deixar a... A locomoção... A sua... A sua mobilidade... E a reação... Aos ataques inimigos... Mais... Rápida. Não é... A melhor experiência... E a experiência mais imersiva... Considerando que... Com a In... Você tá com uma arma... Na vertical, né? Que simula... Realmente... Uma... Uma arma... Mas... Dá pra jogar... Dá até pra fazer... Ó... Girar... A arma... Tentar colocar ela mais... Mais assim... Tem que saber as limitações do tracking... Do controle... Porque... O tracking da In... Também é melhor... Do que o do DualShock... Beleza, galera? Espero que esse vídeo... Tenha ajudado aí... A vocês entenderem... Como é que funciona... O DualShock... A diferença do DualShock... Pro... Prime Controller... Aqui no... Firewall Zero Hour... E... Se vocês curtiram... Deixem de se inscrever no canal... A gente ainda vai trazer... Muito material de Firewall Zero Hour... Aqui... Esse é apenas o... Meu primeiro vídeo... Pra esclarecer... Essas diferenças... Entre os controles... E... E é isso, galera... Obrigado por terem assistido... E... Valeu! Fui!